Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino de Games falando hoje, trazendo pra vocês Bleach Mobile 3D e hoje vai ser um assunto muito importante muito importante o que tá acontecendo com o jogo e eu conversei com muita gente no grupo de Bleach, tá, que também tava conversando comigo, isso aí foi semana passada, eu já tava pretendendo fazer esse tipo de vídeo aqui a semana passada mas eu tô fazendo agora, deixa eu mandar um salve pra rapaziada, salve o Kior, salve o Naruto, salve BR4Z3 então vamos lá galera, salve birubiru, então vamos lá galera, o que acontece o jogo, eu tô aqui desde o começo do jogo, sou do S10 e tal mas eu tô aqui desde o começo do jogo e mano, eu vi esse jogo tendo muitas mudanças eu vi muita gente parando de jogar, o jogo tá ficando vazio também, e o que acontece eu tô meio que assim bolado também eu tava falando com um monte de gente e eles também concordaram comigo, obviamente eles vão tá assistindo o vídeo, que é sobre a comunidade do jogo de Bleach, o que está acontecendo o que está acontecendo, é o seguinte galera são pilares, tá, tem um pilar o jogo tem pilares de choro tá, é isso mesmo, pilares de choro que eu não concordo que eu não concordo, que eu acho absurdo que muita gente concorda também, então vamos lá primeiro motivo do Bleach estar vazio primeiro motivo do Bleach estar vazio e a galera parar de jogar vamos lá, suporte esse é um assunto que vai dar um pouquinho de polêmica, tá aí vocês sabem que eu falo a verdade e não tô nem aí fala a verdade mesmo se doa, quem quiser se doer, se doa, eu não tô nem aí então vamos lá suporte eu vejo muita gente reclamando o suporte do jogo é horrível é ruim mas eu te pergunto você free você free você free vai reclamar do suporte por causa de que? você gasta com o jogo lembrando que eu sou free lembrando que eu sou free cadê, deixa eu botar aqui VIP 1 free, tá VIP 1 free, free tá pra não vir em choro vamos lá meu filho, se você é free como você tem como você quer reclamar do suporte do jogo você tá você tá pagando alguma coisa no jogo pra você reclamar do suporte? não, né então vamos lá então por que você vai parar de jogar por causa que o suporte do jogo é ruim sendo que o suporte do jogo não te influência em nada se você é free porque que eu saiba o suporte do jogo é pra quem é cash ah, mas aí eu tô com problema eu sou free aí entra outra questão mas eu tô falando em questão disso mano, se você não gasta com o jogo não tipo assim é a mesma coisa você ganha um você tem um play 4 né você ganha um play 4 de verdade e reclama do play 4 você tá ganhando de graça tá reclamando então o que acontece o suporte do jogo ele é ruim sim mas isso é mais pra parte dos cash isso é pra parte dos cash mas é ah, mas o suporte do jogo é ruim e o cara mano se você é cash e sabe que o suporte do jogo é ruim não caixa né porque tem choro de free e tem choro de cash né infelizmente sendo que o jogo é um dos jogos que mais beneficia free mano, você olha aqui no canal o que mais tem aqui no jogo o que mais tem no canal é conteúdo o que mais tem é jogo diferenciado mano vocês que falam que o suporte do jogo é ruim e vai parar de jogar porque o suporte do jogo é ruim mano, tem muito jogo ruim que o suporte é ruim e tá aí até hoje mano, você chorar por causa de suporte ah, mas aí o jogo não manda um é, é não manda um evento legal o suporte do jogo é horrível é eles pedem mó dinheirão pra ter mó personagem mano aonde que o jogo presta atenção aqui comigo aonde que o jogo pede dinheiro pra você ter um personagem de foda que eu saiba o vasto lord é free ah, mas aí porque você fala que o vasto lord é mais pra cash por causa do talento porque tem uma moto v2 porque o o cash é o cash o cara tá gastando pra ter vantagem no jogo é o cash não compare é o seguinte o free o free que tá jogando o jogo vocês não podem reclamar do suporte cara agora quem é cash que tá vendo que o suporte do jogo é ruim não gasta não precisa ficar falando pro amiguinho ah, vamos lá baixar a nota do jogo pra ver se eles mudam ah, vamos lá é, é, é vamos lá falar pro amiguinho parar de jogar porque o jogo o suporte do jogo é ruim é um lixo os bonecos são caros mano, aonde que boneca cara me diga você me diga um jogo me diga um jogo que você vai ter o boneco mais foda do jogo grátis comenta ó, santi seia você não vai ter o boneco mais foda grátis naruto online você não vai ter o boneco mais foda grátis mas o que? mano, tem uma porrada de jogo aí que você não vai ter boneco forte sendo free e aqui você tem o vasto lord jogando free mano ah, mas aí tem a ah, ah, a lissa tem outros personagens mas aí, mano a lissa agora é só auxiliar e link mano, você pode ter o mano, você pode ter o vasto lord você tem noção? o vasto lord é um personagem foda do jogo e você pode ter ele grátis, mano então, outro choro também é o paintwin mano mano, para mano, pera aqui presta atenção aqui se você tá falando que esse jogo o jogo é paintwin é, concordo mas não é um paintwin abuser, mano como você vem falar pra mim que esse jogo é paintwin abuser mano, se você fala que Bleach Mobile 3D é um jogo paintwin abuser eu não tô aqui pra defender a empresa até porque eu nunca sou a favor de empresa nenhuma tá, porque a partir do momento que eles pedem muito dinheiro pra ter um bonequinho pra mim já tão metendo a mão e ainda mais se o suporte for um cocô não tô aqui pra defender ninguém tô aqui pra falar a verdade então, o que acontece? o Bleach é o seguinte aí tem a questão do paintwin? tem a maioria dos jogos RPG online tem ok mas o Bleach, mano você consegue ser forte jogando free mano, eu sou free top 8, mano e bato em alguns cash mano se você for pra um jogo paintwin mesmo hard você free não vai bater em cash não adianta, não vai não vai e aqui o free consegue ter um destaque o free que consegue bater em cash, né o free consegue fazer as coisas consegue ser top consegue ganhar as paradas no jogo facilmente consegue ter o que é mais importante ter personagem foda grátis é só ter paciência, mano eu não tô com o vasto lord aqui muitos de vocês que tão assistindo também não tão com o vasto lord jogando free ah, mas o suporte do jogo é ruim ah, é o paintwin mano mano, é questão de lógica se você vem pra mim e fala que o jogo é paintwin abuser porra, você deve ter vindo de, sei lá de um tibia deve ter vindo de um jogo fácil porque pra você chorar com um blitz mas irmão, o jogo é muito bom é um dos jogos que é um dos jogos online que mais beneficia free como você vem falar que o jogo que é um paintwin abusa se você consegue bater em um cash onde que o paintwin abusa em free vai bater em cash mano, você consegue ter um destaque muito grande no jogo sendo free às vezes você free tem mais destaque que um cash quem aí não conhece um free que é mais forte que cash, né? que a porra, aquele cara porra, aquele cara é free bate em cash o carai mano pelo amor de Deus aí outra coisa outra coisa também absurda que eu vi vamos lá baixar a nota do jogo vamos lá é a mesma coisa que dar dislike como se dislike no youtube tô nem aí pra dislike também é como se dislike no youtube fosse assim como se tirasse o dinheiro do youtube, né? como se atrapalhasse o seu trabalho mas atrapalha porra nenhuma, mano vocês derem dislike pra youtube vocês derem dislike em nota de jogo mano se o youtuber caga pra dislike porque que uma empresa milionária que caga pra fornecedor vai ligar ah, mas aí vai mudar não vai se o suporte do jogo é ruim não caixa ah, mas aí como é que o jogo vai lucrar? mano, o jogo é novo o jogo não vai acabar agora se acabar vai demorar o jogo não vai acabar agora mano números de download também lucra porque vem anúncio não tô falando anúncio de youtube vem publicidade vem publicidade em cima de download por que mais vezes você tá lá no jornal e você vê uma notícia assim ah, um aplicativo um garoto de não sei quantos anos fez um aplicativo e ganhou 600 mil reais isso iniciante agora imagina uma empresa imagina uma empresa eu não tô falando que a empresa não tem que lucrar tem que lucrar sim mas se você tá vendo que o jogo o suporte é ruim se tá vendo que o jogo não dá eventos bons né? que eu discordo entre acho mas enfim se você acha que o jogo tem um suporte ruim tem os eventos cagados não gasta mas sabe uma coisa que eu entendo? por que o cash não consegue largar o cash e joga free? bom, ao meu ver e de muitos aí é o que eu e a galera sempre fala tira o cash do jogador cash e ele não vai arrumar nada no jogo pode ver ó, se você for analisar os cash do jogo a maioria não tem dedo igual o free tem porque o isso 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 tem a prova não tô falando por falar não o choque de campeões free você vê lá o rank você vê o rank o rank do cash e o rank do choque free você vê que os free as vezes estão na frente dos cash e por assim vai porque o free querendo ou não ele é forçado a usar a habilidade o tempo todo o cash não as vezes o cash é forte pá, bate e morreu acabou todo mundo né? então agora vocês me perguntam por que o cash não consegue jogar sem cash? talvez por ego talvez por querer ser fodão no jogo talvez a vida ser ruim e ele tem que ser foda no jogo pra ele sei lá se sentir bem sair da depressão que esse cara vive eu não sei lembrando que esse vídeo aqui eu não tô falando de ninguém não eu não tô falando de ninguém não tá? não tô falando de ninguém tá? eu só tô falando olha o que acontece o cash ele não consegue jogar sem o cash não mano sério? que o cara não consegue parar de gastar no joguinho e jogar normalmente? ah mas aí vai ficar fraco ué? os free como é que os free é forte? isso é questão de habilidade então não é questão de dinheiro ah mas se eu parar de jogar eu vou ficar fraco e o caralho mano o que eu mais vejo é que cash só sabe jogar com o cash tá? cash não sabe jogar free isso em todos os jogos mano você olha pra todos os jogos bota o cash bota o cash sem free sem free ó bota o cash sem o dinheiro não arruma nada no jogo o free lá o free lá que sempre foi free que tá enfrentando esse cash consegue bater nele sem o cash imagine com consegue bater com o cash imagina sem né? então mano assim o choro em cima desse jogo é uma coisa que eu não consigo entender é free reclamando de suporte sendo que não gasta com o jogo é cash reclamando de suporte mas continua dando dinheiro pra encher o rabo deles de dinheiro e que mano o negócio é o seguinte vai ser sempre assim os jogos que lançar vai ser sempre assim mano é o que eu falei se você tá vendo que o suporte do jogo é ruim não gasta não gasta porque você vai estar influenciando um monte de empresa a fazer igual mano é questão de lógica se você tá vendo que o suporte é ruim porque que você vai gastar? aí vem a outra empresa aí começa nos outros jogos também aí lança DLC tira o conteúdo original pra vender separadamente por quê? porque sempre tem um bobo pra comprar mano qual é? se você não gosta do jogo fica na sua mano né? se você não gosta do jogo fica na sua é questão de lógica aí começa a falar pra amiguinho pô cara vou parar você tem que parar também vou parar vamos parar vamos pra outro jogo aí também tem a questão dos eventos né? vamos lá dizem que o jogo é abandonado eu concordo entre aspas tá? vamos lá você sabe mesmo o que que é um jogo abandonado? um jogo abandonado mano é um jogo que não lança atualização é um jogo que não lança novos personagens é um jogo que não lança novos eventos é um jogo que não lança novos modos todo mês tem atualização de Bleach como que o Bleach é abandonado? me diz me diz não tô aqui pra defender ninguém não tô aqui pra falar verdades tá? se doa quem quiser se doer tá? mas é o seguinte mano o Bleach é um jogo que lança atualização direta ah mas o dólar tá alto o jogo é caro o jogo é pentwin mano para com essa desculpinha mano joga a porra do jogo em paz sem perturbar os outros sem influenciar os outros mano o choro é absurdo com esse jogo mano eu fico imaginando pô os caras que ficam reclamando de pentwin desse jogo esses caras devem ter vindo do DD Tank não é possível mano um jogo que beneficia free que consegue botar free e cash no mesmo nível ah mas aí você você aí então top então você é top 1 do seu servidor não mas olha só os cash que estão muito acima de de é o seguinte se você tá jogando se você tá gastando com o jogo ao meu ver se você tá gastando no jogo se você está gastando no jogo em um free de passar parece que teu dinheiro tá jogando seu dinheiro fora a não ser que você jogue por diversão tem essa questão também de jogar pra ter bonequinho e o caralho enfim então vamos lá se você é cash e tá gastando pra ser o melhor do jogo e você apanhar pra free você tá jogando seu dinheiro fora lamento por isso mas tá outra coisa também o cash quando ele é top servidor é porque ele gasta muito como que um free vai tá no nível de um cara que gasta muito a palavra já diz gasta muito o cara tá gastando muito pra ser forte mano qual é mano qual é vocês tão perdendo a linha como é que você vem falar que o jogo é pent-win cara o jogo é pent-win sim mas não é pent-win hard dá pra você se virar num jogo de boa ah vamos ver se a empresa vai mudar não vai mudar não vai mudar porque sempre tem gente fazendo a mesma coisa não é só em plataforma de mobile não e outra coisa o suporte você quer um suporte decente a maioria dos suportes decente estão pra jogos de console e jogos de pc o jogo é mobile galera o jogo é mobile jogos mobile tem a tendência tem a tendência de ser menor do que pc e console é normal aí você quer que o suporte eu queria muito que o suporte do jogo seria bom mas eu free reclamar não tô falando que você não deve reclamar você tem seu direito de consumidor a partir do momento que você baixa o jogo você tem o direito de exigir sim mesmo sem pagar mas a questão é a seguinte tem lógica eu tem lógica eu free ir lá no jogo e falar ah o seu jogo é uma merda é uma bosta vou dar dislike na nota do jogo mano o cara tá cagando meu irmão obviamente se você ficar calado é pior ok ok concorda que você tem que ter seus direitos você tem que reclamar não deixar a empresa meter a mão em você mas a partir do momento que você dá dinheiro pra um jogo a partir do momento que você dá dinheiro pra um jogo que caga pra você você já tá fazendo por onde pra esse jogo cagar pra você também porque você continua dando dinheiro né o suporte é uma merda o jogo vai a mano as empresas de jogos nunca vai olhar pra gente com respeito enquanto vocês admitirem cagada enquanto vocês continuarem mano eu fico pensando o seguinte é meu sonho ter um jogo free é um sonho meu ter um jogo só de free só de free porque eu tenho certeza que esse jogo só tem free a empresa vai dar valor vai vai aí talvez lá na frente eles lancem um cash né mas é o seguinte se você tá caixando no jogo né e reclama do suporte ah mas é meu direito e tal mas você tem que entender que você tá caindo numa armadilha mesma coisa vou comprar um celular ó vou comprar o celular mas eu sei que não tem suporte que não tem suporte no meu país que tem seus problemas eu vou comprar né eu vou comprar porque eu quero aquele celular é bonito aquele celular é bom mas o suporte dele é um cocô mano é uma armadilha é questão de lógica entendeu não tô falando que vocês não tô falando que vocês não devem caixar tá não tô falando que vocês não devem caixar se quiser caixar se quiser gastar num jogo que o suporte é ruim gasta gasta mas mas também não reclama mas também não reclama e não vai fazer circo na internet também né ai o jogo é uma merda e o caralho vou parar de jogar o jogo é inovativo o jogo é paint win porra só apanho pra cash eu só perco o pá frio só mano para com esse choro meu irmão joga a porra do jogo o jogo é muito bom o jogo tem seu problema como qualquer outro jogo de blitz tem pelo amor de deus cara quando eu faço um vídeo desse é pra defender a galera que é gamer de verdade que sabe valorizar um bom jogo que sabe jogar um bom jogo que sabe ter um bom senso eu não tô fazendo um vídeo aqui pra empresa pra ninguém não eu tô aqui pra esclarecer pra falar a verdade pra vocês porque se vocês continuarem assim as empresas sempre vai cagar em cima da gente cara e quem perde é essa não é só você que tá caixando mas nós você e cash e eu free a gente tá no mesmo barco mano se você se fuder eu vou me fuder também mas o cash ele vai se fuder mais ainda porque ele tá gastando num jogo que o cara tá nem aí parece que o dinheiro dele tá indo pro lixo é isso que tá acontecendo você tá no você cash se você é free você tá no mesmo barco que eu a gente joga o mesmo jogo a gente tem que tá unido não desunir pô cara é questão de lógica se você é cash se você é free joga o jogo quer reclamar reclama mas também não para de jogar por causa disso né mano eu tô vendo um servidor vazio um monte de servidor vazio um monte de gente mano aí a galera tava com hype em cima de Naruto do slugfest né ai Naruto do slugfest o caralho aí um monte de gente jogando aí viu que o jogo não é isso tudo não era isso tudo lembrando que o Naruto nem o que tava falando aqui eu vi todo dia fora que fora que a galera desse jogo tá um pouquinho tóxica todo dia tem treta aqui no chat do mundo mas enfim aí o que eu vi no chat todo dia todo dia no chat tem uma pérola né mas enfim aí aparece lá ah o jogo é bem é muito paint to win quando lançar o Naruto do slugfest eu vou lá eu vou pro slugfest eu espero que o Naruto do slugfest não seja paint to win puta que pariu logo Naruto mano todo jogo de Naruto é paint to win lá pra você recrutar um personagem de SSR são 80 fragmentos aqui é 50 né bonitão né chorador aqui é 50 frag você pega o melhor personagem do jogo grátis e lá é 80 fragmentos com certeza pra você ter o melhor boneco do jogo você vai ter que gastar vai ter que gastar dinheirinho né bonitão aí fala eu sou eu sou eu sou eu sou maluco eu sou errado né porque eu falo a verdade eu gosto de treta não é treta se vocês causarem treta ó é vocês que estão fazendo treta não sou eu não eu tô dando minha opinião aqui eu tô falando a verdade né se vocês quiserem treta vocês vão falar sozinho meu irmão vocês vão falar sozinho meu irmão o que eu tento é ajudar vocês eu tento ajudar vocês entendeu aí 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 mano se bota no lugar de uma empresa você tá numa empresa aí você tá fazendo tudo certinho né aí você vê outra empresa lá que tá fazendo tudo cagado e tá tendo o mesmo lucro que você aí você vai pensar porra não vou me esforçar tanto porra a empresa a empresa a empresa cagada lá tá fazendo mesmo que eu tá lucrando mesmo que eu então vou cagar também e é isso que acontece é isso que acontece infelizmente galera se doa quem se doer aí mas eu tô falando a verdade ah mas como é que o jogo vai se sustentar e o caralho mano o jogo não vai falir agora o jogo não vai acabar agora o jogo já lucrou já mano é muito dinheiro que empresa lucra mano ó quais são as três coisas que mais lucra na em tudo na vida primeira coisa sexo é a coisa que mais lucra no mundo pornografia né pornografia é a coisa que mais ah não é então pesquisa aí pesquisa pra ver se eu tô falando merda pesquisa aí vai primeira coisa que mais vende no mundo pornografia segundo comida terceira jogos jogos está na frente do cinema ainda mano jogos está na frente de futebol cinema mano eu vim de uma geração onde eu começo o videogame onde as coisas começaram então eu sei dar valor porque eu vi como era eu vi a história dos jogos eu vi o videogame se desenvolver e hoje eu olho pra comunidade game eu fico feliz porque hoje a gente tem um lugar no pódio do mercado do entretenimento a gente muita muitas das vezes a gente é menosprezado por causa dessas coisas aí as empresas cagam em cima da gente vocês aceitam né infelizmente infelizmente uma coisa é você ter uma opinião a outra coisa é você fazer merda é você querer é querer você é que caralho garguei legal agora é você ter o achismo de achar as coisas é diferente você ter uma opinião agora você falar você afirmar uma coisa e dizer que é assim acabou e falar pros outros que é assim aí não dá a mesma coisa você botar na cabeça de uma pessoa que eu vi muito nesse jogo aqui esse jogo é pay to win não joga não vale a pena vai perder seu tempo esse jogo é um lixo mano eu não consigo entender galera eu não consigo entender eu não consigo entender eu sempre fico do lado da galera que é gamer porque eu sou um gamer cara assim como vocês eu sou fã de videogame eu sou fã eu sou fã de entretenimento então quando eu tiver que esculachar uma empresa quando eu tiver que falar que tá errado que tá certo eu vou falar não vou calar a boca não eu vou falar mesmo porque tem que ser dito tem que ser dito enquanto vocês se conformarem enquanto vocês se conformarem com o que as empresas de jogos fazem vai tá nessa enquanto vocês ficarem gastando com o jogo que a empresa caga a gente vai continuar assim aí você que paga eu que pago todo mundo paga por mais que eu não esteja gastando com o jogo e muita gente que tá vendo vocês acabam pagando também porque vocês jogam o mesmo jogo vocês jogam o mesmo jogo entendeu então galera comenta o que vocês acharam aí eu espero que esse blitz a galera não pare de jogar eu espero que a galera não pare porque é um excelente jogo é um jogo que beneficia muito free que você consegue ter destaque entendeu para de ficar tretando com servidores para de ficar falando pro amiguinho parar de jogar que um jogo é o lixo que um jogo é para de chorar você tá chorando vai pro Naruto Online vai pro Sun Tseiko e você vai ver o que é Paint Win mesmo né então galera espero que vocês tenham gostado deixa o like aí comenta se vocês acharam comenta a opinião de vocês sinta-se livre para falar o que vocês quiserem mas uma coisa não arruma treta não arruma treta porque é desnecessário não arruma é uma coisa chata de infantil de criança entendeu não precisa ficar se brigando nos comentários não precisa ficar um falando merda pro outro não precisa meu irmão deixa a opinião de vocês e acabou beleza eu vou olhar eu respondo todo mundo e é assim então é isso aí até o próximo vídeo valeu o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.